Eu tenho uma conclusão já sobre isso, para chegar a uma conclusão. Eu acho que, tipo assim, não é santo nem de longe quem o RA divulga e fala mal, mas eu também tenho certeza que o cara do RA também não é santo e fala mal, porque o Emanuel não foi a primeira pessoa que eu já ouvi falar. Não, não estou defendendo o meu ponto para dizer que eu sou santo, não existe isso. No meu próprio Instagram, eu deixo claro, eu vendo oferta agressiva e sempre escalei isso desde 2000. Não, 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 não. Oferta agressiva não existe. Vamos conversar sobre isso então. Quer conversar e entrar nesse termo? Oferta agressiva não existe. Isso aí é mentira que vocês inventam para os outros. Comigo não. Para com essa porra. Ô Dallas, ô Dallas. Não, não, não. Pelo amor de Deus, você não está falando com o menino, viado. Vamos andar de poche, viu? Mas de brincadeira, você vai soltar isso em uma live comigo e você está de brincadeira. Meu primeiro milhão foi com 17 anos, lá na Edance. Fala a oferta agressiva para a gente então, vamos conhecer ela. Era uma oferta de música, meu primeiro milhão. Oferta de música o quê? Você falava que o cara ia ficar a virar o Josh Bieber? Não, eu ensinava a pessoa a fazer beat e ganhar dinheiro através de música. Beat através de música? Eu ouvi uma oferta dessa aí uma vez, um cara. Mas você não prometia que o cara ia fazer uns 20 mil reais aí, acordando dia para noite? Não, não. Eu ensinava a fazer beat e ganhar dinheiro só. Na época não existia esse negócio de prometer essa frase. Beat e ganhar dinheiro? É, aqueles beat de, tipo, instrumental, pá. E não tinha uma oferta agressiva. Você falava que o cara ia fazer beat e ia ganhar dinheiro. Mano, não era a época. Dava boa. Entendi. Eu pesquiso a fábrica de beats. Eu pesquiso a fábrica de beats. Eu não tenho vergonha nessa cara, mano. Certeza que era uma oferta, tipo assim, mano. Monte beats e vira o KLJ amanhã, mano. Não, não. Eu pesquiso a fábrica de beats. Tinha um produtor certinho. Foi o meu primeiro produto. Ah, tinha Front, tinha o GC. É, era top, pô. Na época foi o meu primeiro produto. Vendi na Hotmart, depois passei para a E-Dance. Aí fiz um milhão, não. Aí depois, sim, eu pôr quem não as ofertas mais agressivas. Oferta mais agressiva. Aí depois, minha segunda oferta foi uma... Mano, você sabe que oferta agressiva não existe, né, mano? Não, não. Renda extrinha... Você sabe, né? É, oferta black, pô. Aí, minha segunda oferta na vida... Ou a oferta mentirosa ou a milagrosa, véi. Só tem essas duas opções. Oferta agressiva não existe. Milagrosa, milagrosa. Aí, minha segunda oferta foi de NFT Games. Então, vamos retitular. Fiz ofertas milagrosas. É, pelo menos o cara admite, né? Acho que é um pouco... É, mas eu gosto do Emmanuel por causa disso, sabia? Teve uma vez que o Emmanuel ficou puto comigo, porque o cara que faz corte meu postou uma foto dele num bagulho porque eu nem tava falando dele, mano. Ele ficou puto. Aí, ele veio tipo... Porra, seu pedaço... O que você tá falando? O cara botou uma foto minha de tipo... Eu vou precisar o cara. Eu falei, viado, o cara tem 16 anos. Vai precisar o cara como, viado? Não tem como, tá ligado? Aí, eu falei, mano, não tenho nada contra você não, viado. Você foi uma das pessoas que, pô, pelo menos foi sincera nos bagulhos, tá ligado? Eu prefiro muito mais causar treta com o cara que tem cabelo de boneca e fala que nunca fez nada pra prejudicar os outros do que o cara que vira e fala assim, não, mano, eu fiz blackmail, é isso mesmo e bobo. É, pois é. Eu acho que é isso, pô. O Emmanuel... Mano, se o Emmanuel fosse ficar puto com essas paradas, eu acho que ele morria de impacto no primeiro dia, pô. Tem que, mano, só aceitar, tá ligado? Tem que parar de rodar essa porra, mano. Fazer o white. Esse é o bazo. Mano, eu vou falar pra vocês. É o que eu penso aqui todo santo dia. Tipo, igual, esses dias eu vi uma reportagem assim. O 90... Não sei quanto, tipo, é quanto que sai do brasileiro, tipo, pega dinheiro do governo e gasta dinheiro com o carro de aposta, tá ligado? Tipo, como é que tu quer salvar essa pessoa, tá ligado? Peraí, como é que eu não entendi? Como é que tu quer salvar uma pessoa com nível de Q desse? Tipo, o Brasil não tá pronto pra... Nem, tipo assim, por exemplo, o João construiu uma oferta ali Então, por isso, você vem e fode mais, Igor. Pensei a mesma coisa. Tipo, o João... O João construiu... Vou... Deixa eu falar duas jornadas do herói aqui. Tipo, o João construiu uma oferta no top, ensinando a pessoa a trabalhar todo santo dia, ganhar dinheiro, pá, sei lá o quê. E no final... E, tipo, ele termina o ano com 100 vendas na dashboard dele. E aí, vem o Ruyter, que ensina a galera a ganhar dinheiro, tipo... Ganhar dinheiro com o carro de aposta, pá, pá, pá. Tipo, os dois vieram do mesmo lugar. Os dois têm o mesmo propósito que é de ficar rico, tá ligado? Só que quem vai chegar no final? Quem que vai ter? Não, entendi, mano, o que tu tá falando, tá ligado? Tu tá basicamente dizendo, se tu não for fazer, alguém vai fazer. E tu, tipo assim... Dinheiro vale a pena acima de tudo. Basicamente, resumidamente, é tipo isso. Mas aí eu falo da minha visão. Beleza, mas assim, eu falo da minha visão. Eu acho que, tipo assim, dinheiro não é a única coisa que importa. E não é só porque o cara é burro e ele já vai fazer merda com a vida dele de qualquer jeito, que tu tem que ir lá e empurrar ele na merda, tá ligado? Pelo menos é o que eu penso. Assim, sacou? Mas, tipo, sei lá, eu acho que... Enfim, e aí, com relação ao que eu penso disso, mano, é mais pelo lado da religião, entendeu? De não fazer essas paradas. Porque eu acho que, querendo ou não, quando a gente morrer, eu não sei o que cada um acredita. Eu acho que, no final das contas, a gente só deve prestar contas pra Deus, tá ligado? Eu não tô querendo dar uma de Pablo Marçal que não falando dessas paradas, tá ligado? Até porque eu não sou santo e foda-se. Mas, tipo assim, tô falando que eu acho que, porra... Posso ser filha da puta, Vinícius? Diga. Posso? Pode, claro. Então quer dizer que você só não é golpista ou coisa do tipo porque você tem medo do que Deus vai fazer com você? Não é por você mesmo? Não. Não é medo do que Deus vai fazer comigo. Não é por isso que eu disse. Não, é por isso que eu disse. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que eu não faço essas paradas e não tenho vergonha nenhuma de admitir isso mero e exclusivamente por causa da minha religião. Porque se você não tem religião, e essa é a minha visão como cristão, se tu não tem religião, cara, não existe regra. Não existe, tipo, céu e inferno. Mas aí se tu não tivesse religião, tu faria isso? Mano, mas eu não tenho religião. E aí? Ué, aí você bate um lá no canal. Eu acho que isso não cabe muito com religião ou algo do tipo, mano. São duas coisas que não fazem sentido. Tipo, ah, só porque eu acredito em Deus, eu não vou... É porque você deixou de fazer as coisas por você e você tá fazendo porque eles têm medo de ir pro inferno. Eu não acredito em Deus, mano. Só que são vezes, gente, mano. Tipo, assim, o que eu acredito é que no final, quando a gente morrer, a gente vai prestar contas de se tu for uma pessoa boa ou se tu for uma pessoa ruim. Pronto. Mas então você tem medo de prestar conta ruim. Então você não faz por você. Você faz porque você tem medo do que pode acontecer. Lógico. Não é exatamente medo, né? A gente, assim, diz que a gente tem que ter, ter mente a Deus, né? Então é basicamente isso que eu sigo, mano. Sim, lógico que tem que ter medo de Deus, vamos dizer assim, medo de prestar contas a Ele, mas não é o medo que você tem como conceito na tua cabeça. É isso que eu tô querendo explicar, entendeu? Tipo, você tem que ser temente a Deus. Tem que ter temor de Deus, entendeu? Mano, eu discordo. Não, beleza, mas é uma questão de religião. Tipo assim, é o que eu acredito. Mas é porque o meu ponto é o seguinte, muita gente se escora na religião pra justificar algumas ações, sendo elas positivas ou negativas. E na minha visão, quando você faz isso, automaticamente você tá fazendo isso por motivo de terceiro, não por consciência própria. Então, tipo assim, eu acredito fielmente que, mano, dar golpe é errado. Não é porque Deus não concorda, ou porque, sei lá, o meu bisavô não concorda, ou porque não sei o quê. É porque eu não faço. E aí, eu vou trazer um ponto aqui que o Emmanuel falou o seguinte, pô, dinheiro a qualquer custo. Mano, eu nasci na ZL. Eu já quis muito ter dinheiro sem possibilidade nenhuma. Tudo que eu vivo hoje é muito distante do que eu tinha de possibilidade de viver. Minha avó veio conhecer a minha casa faz, acho que semana passada. E, mano, eu não me sentiria bem de trazer ela aqui, que foi a pessoa que me criou, que, tipo, me deu educação, me deu carinho, amor, a puta que pariu inteira. E eu saber que eu comprei o bagulho porque eu enganei as pessoas e prejudiquei os outros, tá ligado? Pra mim, esse bagulho impacta muito, mano. Entendo. Mas aí, tu percebe que a tua motivação é uma motivação moral? Que, tipo, assim, tu toma como base o que é certo e o que é errado com base na tua consciência do que é certo e errado? Tu concorda comigo ou não? Eu não concordo o que é com base na minha visão, porque eu não falo da minha verdade, eu falo da verdade, que é fato e nexo causal. É assim, inclusive, que Sócrates fez o plano de... Exato, existem verdades absolutas. Entende? Eu discordo. Eu acho que não existem verdades absolutas. Entendeu? Por isso que, pra mim, esse assicínio não funciona. Sacou? Entendi. Então, tipo assim, na sua visão, vamos supor, você ensina nicho hot. A religião não permite nicho hot, mas você faz. E aí? Não, eu não faço. Eu não faço. Mas você ensina? Não, não sou eu que ensino. Ah, mas você tem no seu produto, cara. Você está instruindo as pessoas que te seguem a fazer. Eu não sou o meu produto. Então, está errado. Mas não sou eu que faço. Entendeu? Mas isso não é uma verdade? Se Deus não gosta de prostituição, essas porra de hot, e você se diz temente a Deus, aí você coloca no teu produto o bagulho de hot para os outros ganharem dinheiro. Você não está fazendo algo errado? É uma verdade absoluta, ué? Não, é muito diferente. Bom, não é assim que funciona. É tipo assim, vou tentar te explicar da visão que eu tenho. Entendeu? Pode ser uma visão errada, e se tu me convencer disso, mano, tenho completa humildade de abaixar a cabeça e falar beleza, tu está certo. Mas o que eu vejo como a minha visão? Por exemplo, o Ruyter, ele tem uma casa de apostas. Beleza? Ele não está botando a arma na cabeça de ninguém e falando aposta na minha casa. Entendeu? Ele não está fazendo isso. A pessoa está indo lá por vontade própria e fazendo aposta. Agora, o que eu acho errado, e vou ser sincero contigo, é você virar para alguém e prometer renda extra com relação a uma aposta, que a gente sabe que não é. Então, são duas coisas diferentes. Existe, desde que o mundo é mundo, você apostar o teu dinheiro. Não tem problema nenhum tu ter uma casa de aposta. Calma aí, calma aí. Deixa eu levantar um ponto. Você é uma pessoa que tem conhecimento, você sabe o que é um white label, você sabe o que é um software pré-programado e você sabe o que é uma casa de apostas online, que já é diferente de um cassino. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. Não, não é. Então, o que eu estou falando de casa de aposta, que é o que você falou que ele tem. Então, você sabendo de tudo isso, independente se você promete renda extra ou não, você sabe que a pessoa vai perder, porque a casa sempre ganha. Então, não importa se a pessoa vai falar que é renda extra ou não, o cassino é errado porque é uma verdade absoluta que a pessoa vai perder dinheiro. Não, mas é isso, aí eu acho que é o teu erro. Tem gente, por exemplo, minha avó, na época dela, tinha bingo. E bingo, basicamente, e outro tipo de aposta também, roleta, ela gostava de jogar. Mas não é uma casa de pré-programada de software, pô. É diferente, mano. Tudo bem. Mas deixa eu abrir a cabeça de vocês aqui de uma forma legal. tipo... Ô, Gabriel, tu come iFood, né? Tu come lanche, essas coisas. Pô, o pai tá gordinho, né, filho? Tá ligado. Tu já parou pra pesquisar quantas pessoas morrem de obesidade? É, exatamente. É isso que eu tô tentando explicar pra eles. Ô, Gabriel, tu consome energético também, né? Tu consome energético. Um monstrezinho de vez em quando. Tô parando. Já parou pra pesquisar quantas pessoas morreram porque consumiu energético? Ah, onde você quer chegar? Vamos lá. É golpe. eu tô querendo explicar pra você. Então, significa que o cara que fabricou o hambúrguer, ele é culpado da morte do cara? Ou foi o cara que, tipo assim, comeu o iFood? Você quer que eu refute você de uma forma feia ou de uma forma mais bonita? Não, não. Preste atenção. O culpado é o cara que oferece... O culpado é o cara que oferece a casa de aposta ou o cara que aposta? Vamos lá. O culpado tá mais voltado no cara que vai lá e aposta... Quando eu pego o meu dinheiro que eu ganhei com o meu trabalho e compro no iFood, eu prejudico alguma pessoa? Não. Não prejudica ninguém. Assim como o cara que tem uma casa de aposta legítima e alguém aposta na casa dele por diversão, também não prejudica ninguém. Isso que eu tô te explicando. O cara que aposta por diversão, ele aposta pensando em ganhar. Porque é isso que todo mundo vende pra ele. Todos os influenciadores, todo mundo... Não, não, não. Todo mundo aposta pra ganhar. Você acha que alguém aposta pra perder? Não, não necessariamente. Tem gente que aposta pra se divertir. Não tem diversão num sistema que ele é programado pra você perder. Não existe diversão nisso. Isso é burrice. Cara, isso é burrice pra tudo, Azul, que eu tô te falando. Por exemplo, eu já joguei no tigrinho. Eu sei que eu ia perder dinheiro, mas eu joguei no tigrinho pensando, tipo assim, vou botar aqui 10 reais. Tava eu e os meus amigos, bêbados, falando, vamos juntar 10 reais cada um. Vamos jogar no tigrinho. Vai que dá bom, a gente vai lá e compra um risco de padeira. Mas, mano, olha o pensamento. Mano, é óbvio que... Deu bom? Vou te perguntar. Deu bom? É óbvio que não deu bom. Que nunca dá bom, tá ligado? Só que, tipo... Sim, mas a gente fez isso pra se divertir. Calma aí, deixa eu falar. Tipo assim... Cara, você se diverte perdendo dinheiro? Tipo assim, deixa eu falar aqui rapidão. O Vinícius tá voltado muito à caixa de aposta. Tipo assim, a pessoa que morreu comendo o lanche, eu acho que ele tem mais culpa na vida dele do que a pessoa que fabricou o lanche. Porque ele sabe que comer food todo dia faz mal pra saúde. Ele sabe que não se alimentar bem faz mal pra saúde. Ele sabe que não ir pra academia não faz... Tipo, não... Tipo, faz mal pra saúde. Então, a culpa tá mais nele de consumir o pecado do que o cara que criou o pecado. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu só pontuar uma parada com você. Você tá falando de comida pra justificar o bagulho que tem questão financeira direta. Vamos levar à situação atual do país. O país vive na pobreza. 90% das pessoas ganham menos de 3.500 reais. Isso é dado, dado. Não tô tirando da minha cabeça, não. Então, você tá dizendo pra mim que tudo bem as pessoas se divertirem perdendo dinheiro, sendo que 90% da população ganha menos de 3.500 reais. Aí você tá tentando justificar isso com base no cara que compra um iFood ou o cara que bebe o energético ou o cara que toma uma bebida com o cara que perde dinheiro. Dinheiro é uma coisa, saúde é outra. Saúde, ele prejudica apenas ele. A parte financeira, ele não prejudica apenas ele. Ele prejudica uma família, ele prejudica a filha dele, ele prejudica a mãe dele, ele vem direto do México em casa, ele fica viciado na parada. E mesmo que você for viciado em comida, por exemplo, você morrer de obesidade, primeiro que isso não vai acontecer em um ano, isso vai acontecer em anos. Segundo que, existem estudos feitos de casa de aposta que as casas de apostas hoje no Brasil, elas diminuíam a compra do varejo. ou seja, a estrutura atual hoje do Brasil não só prejudicou as pessoas que apostam, mas também prejudicou diversos mercados correlacionados porque as pessoas acabam perdendo dinheiro com cassino. Ou seja, como é que uma casa de aposta... o Brasil é o extremo, a gente vive na pobreza, mano. Mas é que tá, Gabriel, isso é mais culpa do usuário do que o criador, pô. Claro que não, Isso eu acho que é irrelevante também, de quem quer mais culpa, de quem tem mais ou menos culpa. Culpa tem culpa indiferente de quantidade, isso aí eu acho que tá errado também. O que eu tô falando é que tem gente que sim, tô respondendo a tua pergunta, das que tu me fez, tem gente que sim, aposta 10 reais ali, 20 reais pra se divertir, que nem o que fala, fazer a pezinha, Isso existe, mano, por mais que tu não concorde, tu não se divirta fazendo isso, te falo, tem gente que se diverte, tá ligado? E que não fica viciada em aposta, por exemplo, eu apostei uma, duas vezes no tigrinho quando tava bêbado com os amigos formar uma resenha, a gente perder 10 reais na parada, porque não vai mudar nada pra gente esses 10 reais, entendeu? Ah, mas tem gente que vai mudar, tem gente que fica viciada, tem gente que, porra, lógico, assim como tem gente que fica viciada em comer fast food e acaba morrendo de obesidade, entendeu? Cara, mas é, mano, vamos lá de novo, um bagulho é 30 anos e outro bagulho acontece em uma semana, você fala em uma família na casa de apostas em uma semana e o outro tem que ficar 30 anos comendo fast food que nem um imbecil até morrer de gordice, sei lá que porra, obesidade. Tipo assim, mano, vocês justificam uma parada que não tem embasamento no Brasil, você pode virar pra mim e falar o seguinte, ah, mas em Las Vegas tem cassino, ah, se você for ali no cassino de São Paulo tem um monte de gente jogando poker, tem um monte de gente jogando blackjack, ok, mas o cara que tem o poder aquisitivo de ir pra Las Vegas e jogar lá é uma outra história. Agora, o cara que tá no Brasil no intervalo do trabalho dele no intervalo da escola que não tem dinheiro pra porra nenhuma tem um salário mínimo e tá apostando no tigrinho porque ele quer ganhar ou ele acha que vai ficar rico porque o Buzeira ficou rico no tigrinho é outra parada, mano, e outra. Não é um bagulho que tipo assim, aquela casa de aposta em si não fala que é renda extra, sendo que todos os influenciadores jogam o mesmo jogo e falam que é renda extra, mano. Tudo bem, aí isso eu acho errado. Falar que é renda extra eu acho errado. Agora, tipo assim, essa parada de ah, aí o que você tá querendo dizer pra mim, então? Ah, não pode existir casa de aposta porque tem gente que vai lá e se fode com isso. Eu discordo. Eu acho que cada... Aí você tá querendo tirar o livre-arbítrio de cada um e falar, não, a gente vai controlar o que você pode ou não fazer. Mesma coisa, por exemplo, se for seguindo essa linha de raciocínio, sei lá, FGTS, vamos botar aí. O cara vai lá e contribui pra FGTS com carteira assinada a vida inteira dando dinheiro pro governo. Ah, eu acho melhor o cara, ele receber esse dinheiro e fazer o que ele quiser. Na tua cabeça, isso funciona porque tu tem inteligência pra entender que você vai controlar o seu dinheiro muito melhor do que o governo. Mas tem gente que não tem esse QI, tá ligado? E eu tenho certeza que você perguntar pra você se você gosta ou não do FGTS. Tu vai falar que não. Mano, vamos lá. Primeiro que eu nunca fui CLT na minha vida, não sei no que é isso. Segundo que... Não, beleza. Segundo que... Essa questão vai fazer com que ele receba mais dinheiro. então, ok, ele vai poder ter o livre-arbítrio. No caso do Cassino, o Cassino vai tirar dinheiro dele, não tem possibilidade de ele ganhar. No LTV ele sempre perde, mano. Não tem como ele ganhar. Não é isso que eu tô falando. Mas alguém tá botando a arma na cabeça do cara e mandando ele apostar? Mano, a única solução pro cara é achar que ele vai ficar rico igual os influenciadores ficaram, mano. Você não precisa colocar... Vamos lá. Sim, isso eu acho errado. Vou te falar um bagulho. Vamos lá. Vamos supor que você seja brocha, mano. Você tá saindo com uma mina que você gosta pra caralho e você não vai subir. Eu não tomaria, mas enfim. Eu tomaria pra caralho, moleque. Tomaria pra porra, mano. Da estadaria pra dentro. Se você ver o bagulho não subiu, você vai ficar desesperado, filho. E ninguém tá botando uma arma na sua cabeça. Mas você sabe que a possibilidade de fazer dá certo. Não, entendi. Mas assim... É, beleza. Concordo contigo. Mas e aí? Aí tu acha que tem que acabar todos os cassinos do mundo, então? Porque tem gente que é imbecil e não sabe controlar o cara de contato. Eu acho que tem que tirar todas as casas de apostas online do Brasil, porque o brasileiro não consegue administrar o seu próprio dinheiro assim como você mesmo falou. Você deu a justificativa. Se o brasileiro não consegue administrar o próprio dinheiro, por que você libera uma casa de apostas que você sabe que é um white label, que você sabe que é pré-programado pra pessoa perder? Não tem justificativa. Agora, se o cara quiser pegar um pataquinho, ir lá pra Las Vegas e perder tudo, aí é problema dele, mano. É uma decisão dele. Ele saiu aqui do país e foi pra casa do caralho. Ou se não, vamos regularizar as casas de apostas aqui no Brasil que tem um monte de clandestina. Pega e libera essa porra. O cara sai de casa com um pataquinho pra ele poder gastar lá. E não no conforto da casa dele que ele pega o celular e roda a roleta, pô. Concordo 100% com você. É isso que eu tô falando. Tipo, essas casas de apostas que são 100% manipuláveis e o caralho A4, eu também acho que não deveria existir. Eu acho que deveria ser regularizado o mercado. Ok. Tipo, mas é isso que eu tô falando. Agora, você dizer que o cara não pode apostar ou isso ou aquilo, eu discordo, mesmo que o cara seja pobre, porque o cara tem que ter o direito de fazer o que ele quiser. Entendeu? É, desde que ele não afete. Por exemplo, vamos lá. Aí, vamos lá. A maioria das pessoas que apostam hoje recebe em Bolsa Família. Aí você acha justo a gente pagar imposto. Eu pago imposto pra porra. O Manuel não sei se paga, né? Tá ligado? Eu pago pra mãe. É... Então, eu fico puto de pagar, mano, 300 mil de imposto, 400 mil de imposto e saber que o filho da puta recebeu a porra do bagulho pra poder dar pra casa de aposta. Aí eu fico mais puto ainda de saber que o governo veio com uma promessa de falar pros caras o seguinte, ó, vocês têm que regularizar agora pra me pagar 15 milhões, 30 milhões por ano. De onde vai sair esses 15, 30 milhões? Porra, é do imposto que eu paguei. Tá ligado? Perfeito. Mas aí, irmão, se tu acha isso ruim, sai do país. Não tem o que fazer. Mas, mano, eu acho isso ruim do governo... Não acho ruim pagar imposto. Pagar imposto, beleza. Tenho mais liberdade aqui no Brasil. Eu prefiro ficar aqui. Eu comprei uma casa aqui. Se eu não quisesse ter uma... estrutura aqui, eu compraria tudo em Bitcoin. Foda-se. Mas o ponto é o seguinte. Eu não tô reclamando do governo. Eu tô reclamando do governo cobrar de algo que ele dá e aí ele tira do pobre e depois pega de volta. Ou seja, o pobre sempre fica fudido. Aí vem o meu presidente de 13 anos atrás e fala o seguinte. Porra, a saúde é uma merda. As estradas é uma merda. Tudo é uma merda. Tudo é um lixo. Agora a gente vai ter que ir mudança. Mudança a quem, mano? É isso que eu fico par, mano. Ninho. Não, entendi. Concordo contigo. É ridículo, assim. Mas isso aí é um problema estrutural do Brasil, mano. Tem que mudar muita coisa. Tem que mudar a educação. Tem que mudar até o sistema político que tem. Enfim, tem que mudar uma porrada de coisa pra mudar isso, entendeu? Aí eu acho que já entra em um outro assunto. Entra em política e tal. Que eu acho que não era o que o ponto central do que a gente tava discutindo, né? O cara até falou aqui do nicho hot, né? Um comentário aqui. Ah, o Vinícius tava falando de cristão e nicho hot. Eu não entendi exatamente qual que era o questionamento. Até esqueci. Meu ou do cara? Pode ser o seu, do cara. É que eu não lembro mesmo que eu tava falando da gente. Eu acho que a gente entrou em outro assunto. Mano, basicamente eu falei que de acordo com os princípios cristãos pornografia, luxúria, essas coisas, tudo é pecado. E se você é um cara que é, enfim, acredita perante Deus e etc das coisas e você tem medo do inferno ou enfim, receio do inferno que pode acontecer com você e etc, não faz sentido você ter dentro do seu produto um produto sobre nicho hot. Perfeito. Lembrei agora o que eu ia falar. É, assim, da mesma maneira que eu acredito que você ter uma casa de apostas que é legítima, não tô falando dessas casas chinesas que abre, rouba todo o dinheiro e depois some. Desaparece com o dinheiro de todo mundo que depositou. Isso eu acho errado. Enfim, seria pecado, vamos dizer assim, porque é roubar, né? Da mesma forma que eu acredito nisso, eu acredito que você ter um módulo de nicho hot, por exemplo, que é o que tem no assunto da minha comunidade, não sou eu quem dou, mas beleza, entendi teu ponto. Tá dentro de um produto meu. Eu tenho um produto, um módulo lá ensinando você a fazer dinheiro com um pecado, vamos dizer assim, né? Mas aí o que eu tô tentando explicar é que na minha visão posso estar errado, posso até conversar com um cara que entenda mais religião, um padre, um pastor, o que caralho que for, entendeu? Pra perguntar se isso faz sentido ou não. Mas na minha cabeça seria a mesma coisa de eu ter um módulo de iGame ensinando as pessoas a ganharem como afiliado de maneira honesta sem fazer promessas de renda extra, tá? Apenas divulgando a casa de apostas e eu fazerem dinheiro com isso, entende? Ganhando ali talvez só no CPA, vamos dizer assim, sem heavy de perda. Ok, eu acho que seria algo legítimo. Tanto é que foi um questionamento que me fizeram. Muitos alunos meus queriam que eu botasse módulo de iGame dentro da comunidade. Eu falei que não botaria porque hoje todas as casas elas pagam só heavy. Elas não pagam CPA, né? A maioria hoje só trabalha com heavy e ganhar na perda. Aí sim, eu até perguntei, eu lembro disso pra um pastor e ele falou, cara, eu não sei exatamente porque eu não entendo desse negócio de digital. Mas o que eu posso dizer pra você é que, aí ele falou, um dos apóstolos lá, falou, esse apóstolo aqui disse pra você não ser a pedra no caminho de ninguém. e eu acredito que tu seja a pedra no caminho de alguém quando tu ganha na perda do cara. Quando você coloca o cara pra dentro, então você não é a pedra, você é o quê? Então, isso que eu tô falando, eu acho que você é a pedra. Por isso que eu falei que eu não botaria iGame no meu curso. Mas, tipo assim, na religião, na bíblia, diz que, mano, luxúria, essas paradas, pornografia, tudo isso é pecado, tá ligado? Na bíblia, não fala sobre iGame porque não tinha nada atualizado até então da galera que escreveu essa porra aí. Eu acho que, tipo assim, se o Vini realmente seguisse a religião, eu acho que ele não poderia nem querer ganhar dinheiro. Porra, aí é foda, mano. Isso, viada. Stonks. Stonks. Isso, né, cara? Não mudou assim. Vocês estão escalando em ABO, CBO, como é que é? Mano, nos dois. Mano, aqui eu tava escalando muito ABO, tipo, ABO não, CBOzão, mas, tipo, comecei a testar muito ABO, velho, ele tá funcionando bastante, velho. Vou testar de novo, então. O João é cristão também, mano. Ele tem certeza que ele tem uma opinião boa sobre isso. Então, por quê? Fala aí, então. tudo que eu exatamente. O que tu acha? Tu acha que tem um modo de... Somos velho. Dentro do meu produto. tu acha que CBO performa melhor que ABO, mano? Não, mano. Eu não quis um ano. Não. Depende? CBO sempre vai vencer, né, velho? Mano, verba sempre no conjunto, velho. O quê? Tu bota a verba no ABO? Claro. Claro. Deus doido, mano. O Zuckerberg deve te odiar, cara. Se você coloca mais de um conjunto na mesma campanha, você já é burro. Já é topão, já. Tá certo. Isso é padrão. Então. Então, qual que é a diferença de você colocar na campanha e no conjunto você só tem um conjunto? Sendo que a única coisa que o ABO faz, que a verba na campanha faz, é dividir o orçamento em outros conjuntos. Caralho, agora você fez eu coçar a cabeça, hein, velho? É, eu não sei de tudo, não, de alguma coisa eu sei, mano. E quando eu coço a cabeça... Tipo assim, o CBO, a ideia dele não é otimizar... O Facebook é otimizar a coça e só? Em formato de campanha, onde ele vai decidir onde ele vai destinar a verba de acordo com os conjuntos ativos que você tem. É exatamente isso que ele fala, inclusive, no textinho dele. Top, top. Eu acho que no Office vocês são melhores amigos. É, a gente troca ideia todo dia, mano. Esse dia eu venho em casa aqui e dorme comigo. O Dallas queria pegar minha parte emprestada pra ele arrancar gás doce. É, louco. Eu queria uma porcentagem do White Label, Gupis, quer dizer, hã? Não, calma aí, que a IEX não é White Label não, mano. Vocês estão a própria. Ô, louco. Então eu quero porcentagem. Joga no meu respeito. Não é White Label não? Deve mostrar como escava um negocinho White de verdade, mano. Quem que tem White Label é teu inimigo lá, número... do Joseca. Qual? Meu inimigo? Você é louco se eu te contar a história que aconteceu na convenção criminal, meu amigo. Tinha que ter gravado, mano. Conta aí, Dallas. Você foi pra convenção criminal? Ah, lógico. A gente tem que fazer presença e fazer entrevista, né? Tá ligado. Tu foi pra convenção criminal? Fui, pô. Pô, eu tô falando que tu roda Black no fundo. Eu arrumei duas brigas lá, mano. Duas brigas com dois caras diferentes, velho. Os dois caras... Mano, queria me bater ali, velho. Foi foda. Caralho. Sim. Tô arrumando pra cabeça ainda aí. É, o Gil Brandi ficou me caçando. parecia um periquito atrás de mim pulando que nem uma peredeca, mano. Aí o Ferrari chamou ele de canto lá. Aí a gente trocou uma ideia de igual pra igual. Ah, mas de igual pra igual não, né? Porque tem 30 quilômetros a mais que ele. Porra, mano. Mas eu não tava à disposição de bater nele. Eu só queria humilhar ele com todas as formas possíveis, coitado. Mano, o... Mano, não, não. O... Como é que é hoje? O Gil Brandi é feio, mano. Ele lá naquele... Não, aquele... Um teste de criativo. Vocês estão usando mais imagem ou vídeo? Porra, quem usa imagem em 2024, mano? Pô, mas vou te falar, vou te falar. Imagem tá convertendo legal, velho. Tipo, todo mundo tá usando vídeo. Testa imagem. Tá maluco, velho. Imagem tá convertendo legal, velho. Mano, vamos lá. Vamos lá. O WikiHall? O Facebook tem um machine learning que identifica o seu criativo e ele que tá direcionando pro público. Porque, caralho, como que a machine learning do Facebook vai identificar o seu público-alvo com a porra de uma imagem? Ué, mas só vai interagir com a imagem quem é o público-alvo. Mano, mas qual que é... Vamos lá. Vamos lá. O que a imagem tem de diferente de um vídeo? É igual vídeo, pô. Tipo... Não, não, não. O que o vídeo tem tem... Só vai interagir. Tipo assim, é igual vídeo, pô. Se tu criar um, por exemplo, Gabriel, se tu criar um criativo de relacionamento. Só vai interagir com esse vídeo quem quer se relacionar e tal, né? E aí, automaticamente, o Facebook vai começar a identificar esse teu público e vai começar a mandar voltado a esse público. Imagem é a mesma coisa, não é? Mas o que o vídeo tem que a imagem não tem? Ué, tipo assim, vamos supor que todo mundo tá usando o vídeo no mercado e escalando com as mesmas variações. Eu acho que dá uma quebrada de padrão um pouco. Pode ser que melhore o resultado. Tá, mas o que o vídeo tem que a imagem não tem? Fala logo, porra. Até eu quero saber agora, cara. Tô perguntando, o cara escala 100 mil por dia. Tem que saber responder essa porra, velho. Saiu a pergunta do meu gestor de tráfego, o Júnior, caralho. Testar, pô. Tem que testar, porra. Vídeo ouviu, caralho. E pelo vídeo ouviu, você não consegue criar público em cima disso? Então imagina o quanto o Facebook não pega vídeo e ele vem em cima de um vídeo, caralho. Ah, eu queria fazer um vídeo ouviu. Ah, pode pá. Porra, velho. O vídeo tem uma coisa que a imagem nunca vai ter, que é exatamente a quantidade de pessoas que conseguem ficar até um determinado momento do vídeo que vai gerar uma retenção maior. Se você faz criativo de alta conversão, não faz criativo zoado, topo de funil, você vai conseguir um público extremamente mais qualificado em determinado momento do vídeo. E você ainda consegue usar esse público de lookalike em outras... Eu nunca fiz público de lookalike, velho. Tá maluco, mano. E aí, João? Mano, é Manoel só roda aberto. O cara não sabe de nada, hein, viado? Viado, que isso? Pô, mentora de se jogar sem canal é o Peter Tinho sem escalão, então, Manoel. Se é belasão, não foda-se, mano. Nunca lookalike, nunca nem vídeo ouviu, nunca nada. Então você nunca fingia de verdade, velho. Você quer ajuda, mano? Eu te ajudo, viado. Papo reto. Eu nunca nem fiz público de pixel. Pô, eu tô aceitando a mentoria dos dois aí, viu? Quem quiser se não é comigo, eu tô aceitando. Mano, eu vou fazer uma mentoria com você pra gente desenrolar essa ofertinha, viado. Mano, aquele esqueletinho que você fez naquilo ano ficou muito bom, viado. Não tem como essa porra, mas não vai dar. Não deu roi, mano. Não deu roi, porra. Mas não deu roi porque sua oferta é um lixo, viado. Não é um lixo, não, mano. Não acho que é, mano. Tu promete uma comunidade pro cara, eu faço a mesma coisa, eu vendo por quê? Qual a diferença? Eu tenho o Ross 3 na entrada, velho. Nem o Manoel no lixo black, do black item em Ross 3, porra. Mas tu consegue escalar? Tipo, botar... Não, então é que não. Então, aí que não adianta ter... Se eu criar uma ofertinha com o meu Imari... É produto de fronte pra poder zerar... Vai dar roito pra escalar, porra. Mas não vai dar escala. Mas não é um produto pra dar escala. Ah, mas aí, porra, eu acho que... Aí o orgânico já... Ah, mas você reclama de fazer 20 mil reais a mais? Sem fazer nada? Não, se tu conseguir me ajudar, eu tô aceitando. Ah, então pronto, porra. Aceito tudo, meu irmão. Tô aqui com a maior humildade do mundo. O que vocês quiserem me ajudar, eu tô aceitando. Se fizer o cascalinho, faz rir... Quas, quais, quais? Calma, Vinícius. Calma, Vinícius. Não pode babar. Não pode babar. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não escalo que nem vocês, não, rapaziada. Que isso? Eu tô fraco, mano. O João tá escalando forte, velho. Eu já fui mais forte também. Ô, e esse comentário aqui... Eu fui pedir placa do Dallas, tinha que pagar. Larguei, irmão. Aí, os caras não querem nem pagar a placa, velho. Não querem nem pagar a placa, não querem pagar nada, velho. Que isso, velho. Tem que soltar o cascalinho, hein, rapaziada. Vocês tão louco. Mas falando sério, mano. Aqueles criativos lá, numa oferta diferente, velho. Mas a oferta diferente, tu fala o quê? Mano, tudo. Sua promessa. A sua estrutura. Mano, o WhatsApp, velho. Eu mandei mensagem pro cara, né? Pro bot ali. Viado. Não dá, mano. Não tem como. Mano, é porque aquele funil lá de WhatsApp, eu peguei de um mentor meu que fatura bem. Tá ligado? E, tipo, vem dar do certo. Mas tô te falando aqui. Se tu tiver alguma ideia de melhoria pra melhorar aquele script, porra. Não, mas não é o script, é a estrutura que você tem que apresentar pro cara. Tipo, você tem que pensar no cara que tá vendo de fora a parada. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Você sabe quanto tempo um cara... Mano, você vai entender metade do que eu quero te dizer só com uma pergunta. Você sabe quanto tempo o cara demora pra comprar de você? Tu fala, tipo assim, da jornada dele desde que ele começa a engajar comigo até o momento da compra ou tu fala só no funil do WhatsApp? Não, exatamente. A primeira coisa. Primeira coisa? Cara, não. Não tem essa métrica. Cara, exatamente. Por que você não tem essa métrica é que o seu funil tá ruim. E como que eu consigo metrificar isso? Me explica. Mano, você não vai conseguir metrificar isso, mas você tem que dar oportunidade pro cara tomar de decisão independente do momento dele. Coisa que você não tem hoje. E você perde venda pra porra porque o cara não vai querer entrar em contato de novo pra poder fazer a parte do suporte ali. Você tem que dar opções pra ele. Uhum. Então tu fala que ao invés de eu ter só o funil do WhatsApp pra ele ter que entrar em contato comigo pra comprar o produto, você acha que eu deveria deixar uma landing page lá? Ele consegue dar dois cliques e comprar o produto? Isso é uma das coisas. Porque o cara vai demorar pra se convencer de que o seu produto é a solução que ele quer. só nisso aí você já vai aumentar suas vendas aí pelo menos 15%. Isso eu coloco minha vida em jogo. Pode anotar. Tá. E aí tu recomenda que, por exemplo, link da bio, vamos botar aí, que eu chuto que porra de onde vem 90% das vendas. Tu deixaria, sei lá, um bootlink, sei lá como é que tu chama, um link tree da vida e é onde tem um botão pra uma página de vendas e também o botão pro WhatsApp? Mano, fale direto comigo e tire suas dúvidas. Mano, página de vendas da comunidade Pica Ultramaster, faz uma página Pica, com design Pica, com algo que vai impactar o cara, porque pode ser que esse cara acesse essa página e por algum motivo não venha comprar naquele momento, mas ele sabe que ele pode ter a oportunidade de voltar lá e comprar, porque ele já não vai mais ter objeção de preço, porque você tem que deixar claro o preço e ele também não vai ter objeção em relação ao que tem lá dentro, porque ele já vai saber. Só que ele não vai tomar decisão instantaneamente conversando no WhatsApp, ele vai ter que pensar pra poder tomar decisão. Já, vou fazer o teste. E aí nessa landing page, tu recomendo o quê? Landing page toda escrita ou com VSL? Cara, depende do nível de qualidade que você quer colocar e profundidade. Tipo assim, mano, a Maker's Club eu sempre deixei ela aberta em carta de vendas, né? Então, nessa carta de vendas, eu... Assim, eu nunca testei VSL pra te falar, mas no seu caso, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder a sua pergunta. Você acha que a pessoa tem complexidade de entender o que você entrega? Como assim? Não entendi a pergunta. Tipo assim, você acha que você precisa explicar demais o que tem dentro do seu produto ou você acha que ela consegue ler e entender sozinho? Você tem que pensar que, mano, tá ligado, né? Tem, entendi. Entendi e tal. Cara, eu acho que ela tem capacidade de entender sozinha, porque hoje o meu público, ele não é tanto a rapaziada que não sabe o que é tráfego pago, não sabe o que é copy. Já é uma rapaziada que sabe o que é isso, entendeu? Legal. Então, eu acho que ele já entende. Cara, então carta de vendas, mano. Só. Demorou. E aí, dentro do funil externo, né? Que aí o funil que você vai meio que deixar o link coringa e você vai poder postar esse link nos stories, você vai poder usar ele em alguma live específica e tal. Você usa esse link, você usa o quiz ou o suporte de WhatsApp que você vai falar, pô, você vai falar diretamente comigo e tal, que aí tem uma urgência, um mediatismo ali baseado nisso, tá ligado? Tá, demorou. Mano, esse bagulho vai aumentar 15%, confia, no mínimo. Vou fazer o teste, vou fazer o teste. Amanhã eu vou falar com o meu sucesso pra gente subir isso aí. E tu acha que no funil do WhatsApp em si, tu refaria o script? Cara, então, mano, eu vou falar da minha premissa, tá ligado? Eu entrei porque, tipo assim, mano, vamos lá, eu tenho uma comunidade de real marketing. Aí eu vi um desgraçado vendendo comunidade. Eu falei, filho da puta, comprei a minha oferta, mano. Tá ligado? Primeira coisa que eu pensei, eu falei, vou ver o que esse cara tá vendendo. Aí, mano, me deu preguiça de ficar até o final e aí, tipo, até o cara falar quanto que custava e tal, até te mando o print de onde eu parei ali no bagulho. Eu já falei, ah, mano, p***, você não vou comprar mais não. Sim, mas isso é porque tu já tem um nível de consciência absurdo do mercado, né, mano? Tem que entender que, tipo, tem muita gente ali que tá chegando precisa dessa explicação, tá ligado? Mas se o cara só quisesse saber o valor, por exemplo, pra saber se ele é um print qualificado ou não? Não tinha essa opção, entendeu? Aí ele vai perguntar qual que é o valor. Tem gente que no atendimento, eu dou direto umas olhadas. Tem muita gente que já chega e pergunta, tá, mano, já sei que tu vai vender o curso. Qual que é o valor? Tem um botão no Zap Voice que o atendente tem. Ele clica e já fala o valor. E fala, mano, o valor é tal. Mas, mano, ele fala, eu sei, ele fala num áudio, no final do áudio. Aham. Nem escrever ele escreve, velho. Sim, pô. Pô, mano, mas se o cara quer um bagulho prático, o bagulho, tipo, o cara tá aquecidaço, você vai mandar um áudio pra ele de 50 segundos, o cara já tá, tipo, a um molaço já, mano. Sim, sim. Concordo, concordo com tu. Faz sentido. Vou fazer o teste. Vou deixar um link, tipo, fazer teste, mas, pô, fora que esse teste vai ter que ser, sei lá, um dia só, fazendo esse teste, eu acho que não vai ter relevância estatística. Tem que botar uma semaninha pra rodar. E tem que mudar a sua oferta também, mano. A transformação que você usa hoje, ela é fraca. Qual que seria a transformação que tu viu lá? Putz, não vou lembrar, mas basicamente o que... Então, é que essa transformação não tá clara, tá ligado? Tipo, você vem de uma comunidade, ok. É basicamente isso? Então, é isso. Eu vou ensinar. Eu não prometo dinheiro, tipo assim, pra rapaziada, entendeu? Tipo, eu já teve uma época, quando eu fui fazer o lançamento da comunidade, que eu fiz uma promessa lá de, ah, porra, faça 10 mil reais como gestor de tráfego, do zero ao 10 mil, sei lá, em dois meses. Foi um negócio assim que eu fiz, entendeu? Fazendo um contrato como gestor de tráfego. Mas aí eu falei, cara, eu acho meio pai ficar prometendo dinheiro. Tanto é que tem vários stories. E no TikTok mesmo eu falo, mano, eu te ensino a trabalhar, tá ligado? E sempre falo isso. Se você falar isso, já metade da live vai embora. Trabalha a cena. Beleza, mas aí foda-se, tá ligado? Tipo, eu vou falar como eu tô falando isso, porque eu acho que, tipo, é mais maneiro. E eu acho que tem uma rapaziada que converte justamente porque eu falo desse jeito. Não porque eu fico falando papinho de vendedor de vendedor. Não, mas eu concordo, é exatamente... Ô, João, você consegue abrir a Maker's Club aí pra eu mostrar pro Vinícius ou não? É ruim pra você? É ruim. Não dá não. Vai aparecer a listinha de tudo. A página de vendas, pô? Não. As contas de anúncio tudo. Ela não tá aberta? Não, não, não. Abre só a página de vendas, pô. Ah, página de vendas que você quer. É, sim. Achei que era a conta de anúncio, a conta de anúncio não dá não. Não dá, trabalhar não dá. Mano, mas eu não... Vamos lá. Eu fiquei quieto com o que você tava falando, Vinícius. Aí já veio um cara e falou o seguinte. É, que eu falei que promessa... Ter dinheiro... Quer dizer, promessa agressiva de dinheiro não. Calma aí que eu não falei nada disso, mano. Falei que ia mostrar o bagulho. Calma aí. Isso aqui? Respira, filho. É. Mano, olha essa promessa desse produto. Saiba como começar no digital do zero e construir seu negócio com escala sem investimento. Ok. A gente já sabe que isso aí tem em relação à prestação de serviço, né? Porque é impossível montar um negócio, seja um SaaS, um e-commerce, qualquer outra porra, sem investimento. Todo mundo sabe disso. Aí, beleza. A oferta principal é, saiba como começar. A oferta secundária é, conecte-se com empresários que faturam um milhão por negócios sólidos. Aí, olha a cópia. Sem vender golpes, sem falsas promessas, de forma honesta, blá, 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 blá. É basicamente isso, mano. Essa é uma oferta aí que já fez múltiplos seis dígitos. E é uma oferta extremamente wide. Você vai falar pra mim que essa oferta é black. Não, não vai falar não. E aí, Emmanuel, é black? Vou dar uma alisada. Chogou. Caiba como começar no digital do zero, construir seu negócio com sal e seu investimento. Não fez promessa nenhuma. O milhão por mês é promessa. Tem caixa em termos agressivo aí. Tem vendedor, tem coisa... O que é que é agressivo, Beto? Pode, então, vai te ouvir. Tá legal. O que é que é agressivo, Beto? Começa ali, um milhão por mês com negócios sólidos. Não, mano, vamos ler direito, viado. Conecte com empresários que faturam mais de um milhão por mês com negócios sólidos, porra. Desse cara, Beto. Pode falar. Tá agressivo aí, tá agressivo. Onde é que tá agressivo, Beto? Eu tô ligado no que é. Tu tá usando aquela psicologia das cores pra deixar o botão verde. Tu acha que eu não conheço? Mano, eu vazio demais, mano. Parado, não dá. O cara não fala nada, sério, mano. Ô, meu irmão, é muito engraçado, né, viado? O cara parece uma criança de 16 anos tatuada até na cabeça fora, viado. Que isso, viado? É muito engraçado. Tá, e aí cadê o resto da landing page? É só isso, a landing page? Não, desce aí. Dá pra descer, hein? Tem um convite especial, não sei o que. Pessoalidade, passa, passa, passa. Lugar, conexão, ambiente, blá, blá, blá. Calma aí, calma aí, 3, 3, 3. Volta aí, meu passo 3, rapidão. Deixa aí. O mais importante... É modelar, viu? Não vai copiar, não, viado. Modelar. Eu vou clonar essa porra aí, mano. Desce. Ô, João, tá pegando tua webcam inteira aí. Eu tô ligado, deixa eu ver como é que eu... Deixa eu ver se eu consigo tirar daqui, ó. Olha lá, mais alerta de... Mais alerta, ó. Olha só. O Emanuel, o Emanuel, viado, ele ligou a câmera. O Emanuel ligou a câmera e meu bagulho já deu mais alerta, viado. O cara já apareceu informações falsas. Aí, tá vendo? Até o TikTok falou que é falso. Dá, é falso. Aí tu és o meu amigo. O mais importante de todos, o meio em que você está inserido é termo o alcance do seu sucesso. Se você andar como quatro milionários, logo você se tornará o quinto. Eita, achei agressivo. Achei, achei, achei deveras agressivo, viu? Queria falar, Landa, não... O que vocês acham? Vamos deixar o chat para responder, pô. 130 nego na live. Fala aí, rapaziada. O que vocês acharam? É white ou é black essa promessinha? Isso não é uma oferta black, mano, é os caras, velho. Não, cara, o chat vai... Mano, vocês sabem que isso é um ditado, né, rapaziada? É um ditado, velho. Não é uma promessa, é um ditado. Vocês sabem, né? Black, black. Não é agressivo. Tá, black. Tá louco. Dallas total, black, né? Black. Dallas total, black. Concordo, Vinícius. 100% mais de carinha rindo. Black. Ixi, mano. Estelionato. Black. Estelionato. 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 Olha, eu vou mostrar umas placas que eu fiz com Micho White. Não, mostra mais oferta aí pra eu ver o negócio, mano. Espera, espera, não dá. Manda URL pra mim, hein, mano? Manda URL. A plataforma que o Dallas é inimigo. Eu sou puto com essa plataforma, hein? Aqui tem umazinha também da Brype. Me roubaram lá também. Mas Brype, Brype que rodou o Black também, mãe. Vai falar que você não rodou um placebo ali, não. Que isso? Não sei. Eu não lembro que eu rodei lá na real. Sei lá. Eu tenho certeza que foi um placebo, então, mano. Caralho, mano. Não, era produto físico, não. Era nem um produto. Porra, na Brype, cara. Mas na época o Kaiser era o dono. Não sei. Ó, o Vertub. Essa placa de 1 milhão aqui na Vertub tem que fazer uns 10 milhão. Entendeu? Que isso? Pra mandar 1 milhão de grações. Pra mandar 7. Mas aí, Dallas, aí. Tá? Tá, vamos voltar a falar da tua página ali. Tem umas paradinhas madeiras ali na tua página. Tem, mano. Tem uns bagulho louco. Vai saber fazer copo, mano. Não. Não tô julgando, não. Pô, tô só falando. Tipo assim. Tem ali o Se Tornará o Quinto, né? Mano, vamos lá. Dentro da Maker's Club tem pessoas milionárias. Tem os embaixadores. Tem realmente pessoas milionárias. Não, com certeza. Então, você se tornará. É futuro, mano. Realmente, o Medin pode se tornar. Ah, mas aí tu vai dizer que isso não é agressivo. Na minha opinião, não é. Vamos lá. Isso aí você visualiza como uma oferta milagrosa ou uma oferta mentirosa? Não, não. Calma aí. Porque a oferta agressiva não existe. Se você se ou não, não dá. Não, mas eu nem tô falando igual do 3-8-1. Quer ou não é? Não é. Tá, beleza. Beleza. Vamos continuar. Segue a página aí. O poder de construir teu negócio. Não tem equipamento. Não tem apoio. Não, tá maneira demais a página. Tá maneira demais. Ah, essa parte é legal. É um lugar onde não há espaço pra falsas promessas. Mentira. É onde não se faz qualquer coisa por dinheiro. Esse é o nosso legado. Somos a prova que é possível enriquecer. Mano, top demais. Mas aí, esse é o questionamento que eu tenho agora. Tu consegue escalar um produto desse? Com o teu afeto pago? Cara, eu tô falando. Eu tô fazendo sem esforço nenhum. 20 mil reais. Colocando, mano. 3, 20 reais por dia, velho. Fala, Bruno. Saudades. Beijo. 20 mil reais mês ou dia? Mês, mas eu não estou nem um pouco focado nisso. Se eu colocar energia nisso, eu acho que faz mais. Ah, então, pô. Com a minha comunidade, eu te mostro, mano. Só de comunidade, mês passado foi 90 mil. Não, mas é orgânico, cara. Eu boto 200 reais de tráfego também, igual tu. Que nem eu tava falando com o João antes. De anúncio por dia. Tipo, um jeito de criativo que o meu mentor me passou. Entendeu? Agora, a parada é que eu acho que não é mais escalável do que isso vender curso de renda extra, de marketing digital, mais do que eu tô fazendo. Acho que, tipo assim, eu tô chegando quase ali no máximo. Eu preciso de alguém, inclusive, que, tipo, pode ser guru, pode ser o caralho que for, mano. Mas que consiga escalar mais dentro do meu nicho. Mano, eu acho que sua oferta tá fraca. Se sua oferta for mais forte, tipo, no sentido de deixar mais tangível que o cara vai ter e você dar opções pra ele poder ter tempo de escolha, você já vai aumentar isso em 15%. 15% só no tempo de escolha. Aí, se você acrescentar ainda uma oferta mais tangível pro cara, onde ele consegue visualizar, beleza, uma comunidade, ok. Mas qual que é o mecanismo único dessa comunidade? Qual que é o diferencial, tá ligado? Então, tipo assim, se você deixar isso mais claro, também é a mesma coisa. Então, isso já pode aumentar ainda mais. Então, tipo assim, mano, tem processo de escala. Imagina que você tá fazendo um criativo que você... Todos os criativos seus que apareceu pra mim é como se eu já te conhecesse. Não é um criativo, tipo, pô, eu me apresento e aí te falo por que você tem que tomar uma decisão de mecanismo único aqui ou de... Enfim. Então, tipo assim, você teria que mudar a sua narrativa numa concepção mais público aberto, mais público frio, enquanto você faz um remarketing com esses criativos que você já tem que estão muito bons, mano. Saquei. Entendi. Faz sentido. Mas se você já faz 90 mil com essa oferta específica, é que não é automático, né? Você tem que criar conteúdo e tal, que na minha opinião é um porre fazer isso. Você vai conseguir facilmente chegar com o tráfego pago pelo menos o dobro, mano. Sim, é. Essa tá sendo a minha dificuldade agora, tá ligado? Vou testar isso aí que tu falou. Vou botar... Tipo assim, mano, o mecanismo único. Cara, é difícil eu definir um mecanismo único pra essa parada, porque tudo de mecanismo único de marketing digital já tá queimado e eu tenho dificuldade pra pensar num bom, tá ligado? Pra inovar. É, mas todo mundo tem esse problema aí, velho. É, eu acho que é o maior problema de todo mundo pra criar oferta. Todo mundo gostaria de ter um mecanismo único novo, igual um PLR dropshipping da vida, mas não tem, né? É, exatamente. Então, tipo... Aí, pô, eu posso ir pra um lado de gestor de automação, com inteligência artificial. Eu já, tipo, até pra prospecção também, falei pra alguns mentorados meus, quando for fazer script de vendas, não falar que é gestor de tráfego, falar que é analista de dados. Tava dando bom, tá ligado? Não, meio que eu vou dar o meu peininho. Mas é difícil. Fé, desce aí, João. Não lembro mais como essa parte, né? Pode descer. Desce. Desce. Ó o João aí, ó. Bonitão, seu louco. Todas as fotos aí precisam muito com isso. Nossa, esse depoimento tem que mudar todo o vídeo agora, que é uma parte de cor. Ó, isso que é plaquinha bonita, Emanuel. Isso aí você vai ter que batalhar pra ter, hein, mano? Só ganha quem faz white, ó. Dá uma olhada ali, que tá escrito sem black, tá vendo? Mas a minha nem paga não, hein? A minha é de graça. Mas essa aí, pra você ganhar, você tem que comprovar que você fez com white, mesmo que você pagar. Ah! Você pode pagar à vontade, mas tem que provar que você fez com white. Entendeu? Posso pedir uma dessa daí? Eu tenho na... No Twitter, é top. Caralho, fui proibido de responder, mas tamo junto aí, irmão. Falou que o início já é foda. Valeu, tamo junto. E já... Ô, Gabriel, na primeira headline lá, eu já botaria que a pessoa vai fazer 100 mil nas primeiras semanas. Prato, não aumentaria... Forte, forte. Aumentou 30% aí, mano. Não, isso é 30. Promete aposte logo, pô, no primeiro dia. Mano, eu acho que é isso. Eu comprei minha primeira aposta e pode ser a sua em 3 dias. Ó, e esse baguinho de múltiplas ofertas também, mano, é hackezinho, tá? Forte, mano. Funciona, viu? Mano, eu já testei essa porra, mas eu acho que fode um pouco, porque... Tipo assim, até peguei essa visão com... Tipo, vendo o que o Ícaro de Carvalho faz, tá ligado? Tipo, essa parada de plano vitalício. Ah, não. Na real faz sentido, sim. Viajei. Porque eu tô aí a plano vitalício. Não é plano... Tipo, a mensal ou anual. É, se faz essa parada... Mano, mas eu pensei em botar isso já como order bump. Bota fé de acesso vitalício. Ah, muita gente faz isso também. Eu acho que se pá, vale a pena. Mas aí, na minha opinião, você perde espaço de order bump, se você coloca isso de order bump, entendeu? Então é melhor você dar múltiplas ofertas e usar espaço de order bump pra vender mais alguma coisa. É, aí eu fiz teste AB, mano. Fiquei puto, velho. Fiz teste AB com check-out com order bump e sem order bump, mano. Aí, no final das contas, meu lucro tava sendo menor com order bump. Caralho, que bizarro. Tava diminuindo a conversão. Mas isso significa que o order bump tá desconexo com o produto. Mano, nem tava. Era manual de gestor de tráfego, tá ligado? O mecanismo único que eu uso hoje em dia, querendo ou não, é, tipo, aprender a ser gestor de tráfego, vamos botar assim. Mas o cara entende isso, mano? Porque pelo que eu ouvi no Criative, no bagulho, era, tipo, comunidade. Não tava nem falando de tráfego pago, não. Sim, comunidade GTP. É o nome mais bunda, que depois eu vou fazer um rebranding disso. Mas é de comunidade gestor de tráfego profissional. Nossa, mas isso não tem... Mano, aí você tá falando na sua comunicação, porque isso não tem lugar nenhum, velho. Eu não sabia disso. Não, não tem, não tem. Tipo assim, tem coisa, tem muita coisa pra melhorar, hein? Eu vou mudar o nome da comunidade depois, só tô precisando de um pouco mais de tempo pra fazer essas paradas. Fala aí, Manoel, você ia botar ali noventa e sete reais, aí a próxima página é assim. Sua compra não foi concluída. Tente novamente. Então, eu não te ouvir direito, não. O mini-model de Facebook ali, eu botaria, tipo, acelere seu resultado através de técnicas de sete reais. Sabe qual que é o upsell? É isso, Manoel. Upsell é um curso de tráfego, Manoel. Pra acelerar seus resultados, você viu? É, isso aí. É isso aí? É, pô. Não, eu falei exatamente isso. Aí, tá vendo? Você sabe de alguma coisa também. É isso. Pô, eu queria saber, por que a porra do Manoel tá com 164 estrelinhas e a gente tá com 24, Manoel? O que? O cara, mano, é estourado, não esquece. Segundo o upsell, eu colocaria um grupo exclusivo só pra quem quer... quer tá um grupo no Manoel. Aí, ó, isso aí já não tem também. Eu vou anotar aqui, peraí. Pagar por mais exclusividade. Pá, acesso a cada seis meses no evento ali, pô. Pior que muita gente pede isso, sabia? E o upsell, necessariamente, tem que ser mais caro que o produto de fronte ou não? Sempre. Todas as ocasiões possíveis. O upsell, o termo em si, é tipo, ser um ticket maior. Senão, chamaria de um céu. Exatamente.